Tag Geekology, eu vou deixar na descrição quem é que criou esta tag, porque eu não escrevi quando passei isto aqui para o meu caderninho, portanto para não dizer disparates vou deixar essas coisas todas na caixa de descrição, juntamente com obviamente todas as perguntas e todas as coisas que sejam relevantes para as respostas que eu vou dar, porque foi tagada pela Sofia do Dead Daily Maacias e pela Tiringa e Filipe do Books, Less Beer and a Baby eu ainda tenho de vez em quando pensar nisto nome porque quanto para mim ainda continua a ser Books and Beers, mas pronto, sem mais longas vamos a esta tag, às perguntas e a ver se eu não me alongo demasiado nas respostas, primeiro, qual foi o livro que leste que te fez sentir mesmo Geek? Muitos, todos não necessariamente, mas muitos. Isto é um canal sobre livros, primeiro, segundo, livros. Mas pronto, para falar em dois, especificamente duas, se considerar quase séries, uma de Banda desenhada e somente porque não há muitas perguntas sobre Banda desenhada nesta tag. Não é uma crítica, ou se for uma crítica ou uma crítica construtiva, podia haver mais perguntas sobre BD. Portanto, uma série que eu adoro imenso é o Hellboy do Mac Minola. Este é o único que eu tenho em português, ainda publicado pelo lado de vir, que é o Caixão Acorrentado e Outras Histórias, que foi comprado já há uns bons aninhos. Foi muitas vezes lido e, por acaso, é um dos meus volumes preferidos desta série. Adoro Hellboy, adoro as variações todas que existem, que depois saíram desta série do Hellboy. Gosto das adaptações, das primeiras adaptações. Existe agora uma terceira, que eu não me recordo se já saiu, mas como já não é com o mesmo ato, não sei, tem que ver. Um dia destes tem que ver. Eu sei que é só livros, mas isto transcende para outras coisas. E o outro que, obviamente, é o Senhor dos Anéis, do Tolkien. Porquê que esta edição é tão uhuuu que, pronto, adoro cegar toda a gente e mais alguém. Eu adoro o Senhor dos Anéis. Eu tenho uma relação um bocado estranha com o Senhor dos Anéis na medida em que eu o apaixonei pela história por culpa dos filmes, pela culpa das adaptações dos filmes e cada vez que leio e releio e volto a releer e volto a ler, gosto mais deste livro. E gosto de ler sobre todo este mundo que o Tolkien criou e todas aquelas coisas extras que ele leu, que ele leu, que ele escreveu. Os fazíveis estão trocados. Portanto, não há surpresa nenhuma, Senhor dos Anéis. Podia falar também de outros autores, como a Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon, por exemplo. ou falar da Juliette Marilia e todos os livros que ela escreveu. Em média, todos. Enfim, imensas possibilidades, mas sem mais delongas. Passemos para a segunda pergunta. 2. Mostra-nos uma das tuas figuras colecionáveis. Eu não tenho. Gostava de ter. Gostava, mas eu sou esquisita. Sou esquisita porque, assim, eu não gosto de más culturas. E por isso mesmo, pronto, e sou um bocadinho sovina. Ou seja, mais rapidamente gasto em livros do que, se calhar, em figuras colecionáveis. No entanto, já vi algumas muito fixe do Hallboy, mas inspiradas na BD. Portanto, nada a ver com os filmes. BD. Também há... Dos Funkos. Não gosto de tudo. Mas há dois que eu gostava bastante de ter da série do Senhor dos Anéis. São personagens completamente fora do normal. E são também das figuras maiores. Gostava de ter o Treebeard e gostava de ter o Balrog. Porque são duas das minhas personagens preferidas da série. Porque, normalmente, tenho tendência para gostar de personagens secundárias. Em vez das personagens principais. Portanto, enfim. Pergunta número 3. Tens alguma peça de roupa geek? E a minha resposta é não. Ser gorda e, pronto, sou que estou a chamar-me própria. Portanto, eu aceito isso. Se for outra pessoa a chamar-me, se calhar eu não gosto tanto. Mas, moving on. Ser um bocadinho pouco gordo ou vestir números que não sejam o típico L. Que é o, vá lá, 46. Que já é o máximo que a maior parte das lojas têm. Torna difícil comprar roupa assim de qualquer lado. E eu sei que com a internet agora já é mais fácil comprar esse tipo de coisas e roupa mais geek. Mas eu estou numa fase em que eu prefiro não gastar em roupa. E ir usando aquilo que tenho. Porque já fiz alguma paz com o meu guarda-roupa. Que há uns anos não era bem assim. Mas já me estou afastada do tema. E por isso mesmo, lá está. Prefiro gastar em livros e não em roupa geek. Talvez no futuro possa criar a minha roupa geek. Espero pelos próximos episódios. Veremos como é que isso corre. 4. Alguma vez fizeste cosplay? Se sim, mostra o que fizeste. Se não, que personagens gostarias de fazer? Nunca fiz. Mas tenho duas personagens que gostava de fazer. Obviamente que uma delas era Hobbit. Não nenhuma personagem Hobbit específica. Não seria o Frodo, nem o Sam, nem o Pippin, nem o Merry. Mas um Hobbit. E provavelmente seria um Hobbit do sexo masculino. Porque a roupa do sexo masculino dos Hobbits são bem mais interessantes do que a roupa que aparece nos filmes do sexo feminino. Até porque nem é descrito nos livros. O Tolkien tinha assim umas coisas muito fantásticas. É um dos poucos defeitos. De certeza que existem mais. Mas algum dos defeitos dos livros dele é esse. A falta de personagens femininas. Especialmente comuns. E a outra que gostava seria Abhorsen. Da série com o mesmo nome do Garth Nix. Também uns livros. Porque Abhorsen é um necromante. E usa sete sinos. Portanto, uma tira com sete sinos. E cada sino tem um som específico para acordar ou adormecer os mortos. Se nunca leram os livros, leiam os livros. São fantásticos. Os três primeiros existem em português e são absolutamente fenomenais. Eu adoro esta personagem. Abhorsen não significa que tenha que ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Existem dos dois sexos. Portanto, leiam. A sério, leiam. Eu, se encontrar algum cosplay, deixo a imagem aqui. Ou mais que não seja, deixo a imagem dos sinos. Cinco. Qual foi o último comic ou graphic novel que leste? Físico. Foi esta coisa fantástica. Que é aqui o Andromeda, do Zé Bornei. Que é um outro português. Mas a novela é em inglês. Mas também tem muitas passagens silenciosas. Como esta. Eu adoro a arte do Zé Bornei e eu não me canso de mostrar este livro. Falar é um bocadinho mais difícil porque não acho que a história seja assim tão fácil de explicar. Sem entrar em spoilers ou interpretações da história. Mas recomendo imenso. Outras coisas que tenho li... Aquilo que reli mais recentemente de comic foi o The Umbrella Academy Vol. 3, mas que li em e-book. Seis. Qual é o teu anime ou manga favorito? Eu não leio muito manga. Ou pelo menos... Eu sei que li há uns tempos, mas não... Não fico cá nada. Estou agora a começar a ler uma coisa que me foi recomendada pela... Paletinho e pelo Filipe. Mas eu não posso dizer que é favorito. Em termos de anime... Também aquilo que vi já foi há muitos anos. Não... Não... Presentemente não me vejo grande coisa de anime. Mas lembro-me de gostar muito dos Cavaleiros do Judico. Do Card Capture Sakura. Não... Quer dizer... Este foi o único que eu acho que vi em inglês. Portanto, por isso é que... Mas eu sei que também existiam em português. E o Cowboy Bebop. Que um dia destes tenho que rever. 7. Qual é o teu jogo favorito? O meu jogo favorito de sempre... E que eu infelizmente neste momento não posso jogar porque não tenho nenhuma televisão para jogar. Para ligar a minha Playstation 1. É o Speed of the Dragon. Adoro aquele dragão. Adoro a história do primeiro jogo. Também gosto imenso do segundo. O terceiro não tenho porque é da PS3. Enfim... Devia ser também da PS1 mas... Enfim... De PC gosto do Sims 1 e o 4. Porque foi aqueles que eu joguei. Passei várias horas a jogar aquilo. Marietariamente mais a construir casas e personagens do que propriamente a jogar. E agora o 4 que desde que saiu que tenho jogado bastante. Aliás, tenho duas alturas do ano em que costumo jogar bastante Sims. Portanto, o Natal. Entre o Natal e passagem do ano. E depois no meu aniversário. Não sei porquê. São as épocas em que eu jogo esse jogo. Gosto também muito de um que também existe para... Primeira vez que comecei a jogar, eu joguei no telewóvel ou no tablet, eu não me recordo. Mas agora o jogo é no computador. É o Plague Inc. Evolve. Eu acho que a Knights também falou neste jogo. É muito fixe. Mas é um bocado macabro. Basicamente o Plague Inc. é... Nós estamos... O nosso objectivo... O objectivo do jogo é fazer com que toda a humanidade sucumba a uma praga. Uma ou... Vários tipos de pragas. Enfim, não interessa. E que, em alguns casos, que seja dizimada. Não é macabro. Super macabro. Principalmente depois de uma pessoa ler livros como The Stand, The Stephen King e outras coisas assim do género. Mas recomendo. Gosto também de jogar Angry Birds. E um jogo que é Bejeweled 3, que é uma coisa mega simples, mas é ótimo para relaxar. Depois... 8. Costumas jogar jogos de tabuleiro, se tens algum. Assim, não é muito fácil jogar jogos de tabuleiro quando você é filho único. E não se tem assim propriamente muitos amigos à tua volta. Portanto... A não ser que a pessoa goste de jogar... Isso não é tabuleiro. É cartas. Mas pronto. Que seja mais solitário. Não dá muito para jogar jogos de tabuleiro. No entanto... Tenho alguns. Não tenho comigo. Estou na casa da minha avó. Mas um dos meus preferidos, daqueles que tinha, era o Cluedo. Consegui pôr toda a gente a jogar Cluedo. E eu consegui a ganhar sempre. Consegui a descobrir. Por isso é que cada vez que leio thrillers, descubro sempre quem é que fez. Quem é que matou. Onde e com o quê? Father Brown. Com... Por acaso eu não sei se é Father Brown. Mas existe um padre qualquer. Com o candelabro. Na sala. Ou no jardim de inverno. Coisa assim do género. E obviamente o clássico monopólio. Tenho um monopólio super velhinho que era dos meus pais. E que ainda continua a ser aquele que eu gosto de jogar. Apesar de já ter tido alguns bichos de papel lá no meio dele. Enfim. Foi esta a tag. Eu não vou tagar ninguém porque eu acho que quase todas as pessoas geeks já responderam. E se ainda não responderam, ainda vão a tempo de o fazer. Portanto... Ficam aqui as minhas respostas. E... Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.